Uma novidade para ninguém que lançaram novos códigos aqui nos Tambogás E hoje a gente vai estar testando os códigos aqui nos Tambogás Pra ganhar simplesmente 500 gemas Sim, recentemente os Tambogás lançou aí um código secreto pra você estar ganhando 500 gemas aí, beleza? Aqui nos Tambogás Então eu vou estar aqui testando os códigos com vocês e espero que funcione, né, aqui Isso, Google Espero que funcione E é isso, galera, bora assistir o vídeo Então bora aí, galera, tá testando esses códigos aqui nos Tambogás Bora tá aí, né, testando esses códigos aí Nos Tambogás Aqui, ó, chega até as coisas aqui, né Bora tá aí, testando esses códigos, beleza, galera Bora aqui, tá inserindo o código Que código aqui, ó Tá testando aqui, ó É... 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 Stumble É... estumble... gás É...ました... bless... blx L, K, gemas, grátis, não, aqui não, não bota, vou botar aqui, L, Y, P, não, eu vou botar muitas gemas, como o código é para ganhar 15 mil gemas, vou botar aqui, 15 mil gemas grátis, 15 mil gemas grátis, e vou botar grátis, se não for joelho, ah, não foi, vou botar aqui, eu vou, é, gemas, vou botar aqui, é, estambo, gemas, o meu dúvida se aqui tinha ajudou, hum, vou pôr gente, já sei, gemas grátis, eu não botei nada, gemas grátis, aqui, não vou, vou botar aqui, peraí, para apoiar, ah, é, vou botar aqui, é, gemas, gemas, o, fi, cial, ai, é, muitas, muitas, gemas grátis, não foi gente, mas vocês quiserem, gente, eu posso tá aí, testando, né, códigos aí, por enquanto aqui, eu vou jogar uma partida de, estambulgais, e, tá ganhando aqui uma coroa, né, você vê que não vai valer, não é coroa de, valendo mesmo, mas, é, pelo menos não vai tá valendo, eu não vou ver o que tá ganhando aqui, gente, bora lá, um milhão de anos, depois, foi gente, pronto, aqui, estamos aqui, né, no estambulgais, é que não pode perder, ó, deixa eu comer aqui, acabou, nossa, uuuh, rapaz, olha que bula que eu fiz, ficou muito da hora, essa bula, ficou muito top, essa bula, que eu fiz aí, ó, roblox aqui, anúncio de, roblox, viu, pois é, galera, não consegui tá aí, ganhando coisa no código, mas, é isso, até o próximo vídeo, tchau, 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 tchau.